Natal, época de abençoar, de ser abençoado, de se encher de amor para enfrentar um novo desafio, um novo ano que começa com adversidades, com tristezas, com alegrias, enfim, com tudo que você sabe que acontece ao longo de 365 dias do ano, mas que nesse Natal você possa estar perto de quem você ama, que quem você ama possa te dar alegria para que você esqueça todos os outros que te deram tristezas, que te causaram dor, você possa seguir adiante com a força, com o amor do símbolo maior do Natal, que é Jesus Cristo, do motivo pelo qual nós comemoramos o Natal, que é nascer e renascer, a cada ano uma nova oportunidade, que em nome desse Jesus, Cristo, Salvador, Senhor, ungido, que haja unção sobre a sua vida, que haja poder sobre a sua vida, alegria, motivação, fé, força para seguir em frente, para conquistar cada dia mais os seus ideais, para junto da sua família, dos seus amigos, da família da rua que você escolheu, da família de carne e osso, de sangue, da igreja, do rap, do skate, do esporte, não interessa, a família que você tem o prazer, a honra e o privilégio de chamar de sua, que toda essa família possa ser abençoada com a sua vida, que você seja uma bênção e uma dádiva para cada um que vive ao seu redor. É o que eu te desejo em nome de Jesus Cristo e que esse novo ano que se inicia possa trazer muita coisa boa para a sua vida, mas que aquilo que ele não trouxer, você vá buscar, que aquilo que você não receber, você possa dar para alguém. É o que eu te desejo em nome de Jesus Cristo. É o que eu e a família Universal Music Christian Group desejamos a todos vocês. Deus abençoe. Fiquem firmes na rocha. Paz.